Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Hoje eu tô aqui pra atender o pedido de uma seguidora, foi a Luísa, deixa eu pegar aqui, ela deixou um comentário pra mim, pedindo pra mim gravar esse vídeo. A Luísa Spala pediu pra mim gravar a tag da pele oleosa, que a Sabrina do blog do canal Coisas de Diva criou. Então assim, eu fui lá, eu assisti o vídeo, eu achei realmente muito legal fazer um combo sobre pele oleosa, já falei de vários produtos aqui, já fiz vídeo sobre base, já fiz vídeo de cuidados com a pele. Mas aqui é já respondendo algumas perguntas assim pra juntar tudo pra vocês e eu espero que vocês gostem. São 10 perguntas, ó, vou começar aqui. A primeira é, qual o seu primer preferido pra pele oleosa? Eu já também fiz alguns vídeos sobre o assunto aqui no canal, mas desde que eu conheci esse aqui que é o primer matificante da Eudora, da linha Diva, eu já fiz resenha dele aqui, se vocês quiserem saber a minha opinião detalhada, eu vou deixar passando aí no card pra vocês. Desde que eu conheci ele, ele virou meu queridinho porque ele matifica, ele dá uma disfarçada nos poros e ele controla a oleosidade. Super recomendo ele pra vocês, tá? Número 2, qual sua base preferida pra pele oleosa? Eu também já fiz vários vídeos sobre o assunto aqui no canal, se vocês quiserem mais informações eu posso deixando no card ou no box aqui de informações do vídeo. Mas eu peguei duas bases com propostas diferentes que eu acho que são as melhores que eu recomendo pra vocês. A base Matte Fic da Natura Una é uma base que eu acho que é uma das melhores no quesito controle de oleosidade. Ela é uma base leve, então eu indico muito pra usar no dia a dia. O ponto negativo dela é o preço, né, porque ela não é tão baratinha, mas sinceramente eu acho que vale muito a pena. Eu gosto das maquiagens da Natura, eu acho a qualidade sensacional e essa base, apesar de cara, vale a pena porque ela dura muito na pele. Eu também já fiz desenha dela com detalhes, já falei dela em vários vídeos aí no canal, se vocês quiserem mais informações eu vou deixar os links aí como eu falei. E a outra base é a base Matte da Ruby Rose, né gente? É a base de cobertura alta que eu uso, que eu mais gosto e também tem um excelente custo-benefício. Ela é sequinha, ela não tem o maior controle de oleosidade do mundo, não. Você precisa estar ali com o pozinho retocando e tal, mas ela cobre demais e eu adoro essa base. Então assim, as minhas bases favoritas são essas duas. Se fosse pra mim escolher uma base de cobertura leve, uma base de cobertura alta, eu escolheria as duas. Número 3, qual seu protetor solar favorito pra pele oleosa? Eu confesso pra vocês que eu não uso protetor solar como deveria, tá? Eu sei que tem que usar todo dia, eu sei que precisa retocar várias vezes ao dia, eu já fui no dermatologista, mas eu não uso. Eu tenho um aqui que eu acho muito bom, que foi até o dermatologista que me indicou. Ó, é esse aqui que é o Episol Atergel, o meu é o fator de proteção solar 30, tá? Ele é um gel mesmo, ele absorve completamente na pele, você nem sente que tá com nada. E ele não interfere na maquiagem, ele é como se você não tivesse passado nada na pele, tá? Ele é ótimo, o meu dermatologista que me indicou. É meio caro porque esses produtos assim de protetor solar são caros mesmo na farmácia, mas de todos que eu já testei é o melhor, tá? Número 4, qual seu sabonete facial preferido pra pele oleosa? Eu tenho dois também pra indicar, e assim, eu uso gel de limpeza, mas eu acho que os sabonetes que mais funcionam em pele oleosa, que mais limpa são os sabonetes em barra, além de ter uma melhor duração, um melhor rendimento, eu digo, né? Eu acho esse aqui da Clear Skin, tanto esse quanto o da embalagem branca, que é o esfoliante, são muito bons. E vou ter esse aqui da Corris, que é o de Romain, que é o sabonete de limpeza facial pra pele oleosa também. Eu acho que ambos limpam muito bem a pele e tem um excelente custo-benefício. Esse aqui é mais baratinho do que o da Corris, mas o da Corris eu ainda acho melhor. Então assim, eu indico qualquer um dos dois pra vocês e eu acho que, sem dúvida, eu compraria novamente. Eu sempre tô alternando em gel de limpeza, mas sabonete em barra eu nunca deixo faltar, porque eu acho que ele tem um maior poder de limpeza, sabe? Ele deixa a pele mais limpa e por mais tempo também sem oleosidade. A pergunta número 5 é qual o seu demaquilante preferido pra pele oleosa? Gente, sinceramente, qualquer demaquilante. Eu uso muito aquele creminho da Avon pra remover a maquiagem dos olhos, mas isso não interfere em nada se a pele é oleosa ou não, então, tipo, tanto faz. Já é um produto que eu falei várias vezes aqui. E no rosto, geralmente, eu uso lencinho ou removedor de maquiagem. Então assim, eu não tenho um demaquilante específico pra pele oleosa. No olho, eu uso um demaquilante bifásico ou um demaquilante creminho da Avon mesmo. E no rosto, eu uso lencinho. Sempre tô mostrando os lencinhos que eu uso, que eu já usei nos vídeos de produtos acabados, né? Não tenho nenhum específico preferido queridinho do meu coração. Eu sempre tô alternando porque eu lavo o meu rosto depois. Sempre que eu tiro minha maquiagem, eu lavo bem o meu rosto com gel de limpeza ou com aquele sabonete em barra ali. Número 6, qual é o seu hidratante preferido pra pele oleosa? Agora entra o outro produto que eu falei, que é esse aqui, ó. É o Cronos Hydra, controle de oleosidade, hidratante protetor facial de antibrilhos por 8 horas, fator de proteção solar 30. É muito grande o nome desse negócio aqui, é muita coisa pra falar, mas ele é um hidratante da Natura Cronos, que tem fator de proteção solar e tem controle de oleosidade. Então, assim, eu já acabo usando mais esse aqui quando eu quero usar um produto, né, proteção solar. Como eu falei, eu não uso sempre. Eu sei que os dermatologistas, em geral, não indicam esses produtos multifuncionais, BB Cream ou hidratante com protetor solar. Mas, gente, eu sou preguiçosa, então eu quero um produto que tem tudo na minha vida. Eu não sou tão encanada, assim, com proteção solar, apesar de saber que eu deveria ou não sou. Então, assim, eu uso muito esse hidratante aqui. Se você é super encanada, usa o protetor solar, depois usa esse aqui, porque eu acho que ele é bom, ele é um bom hidratante, controle de oleosidade. Pode até ser que no fator de proteção solar ele não seja o melhor, mas no controle de hidratação e oleosidade, eu acho ele muito bom e eu recomendo, tá? Número 7. Qual o seu produto de cuidado com a pele preferido? Não sei, não é um produto específico, eu acho que é um produto de limpeza, sabe? Eu vou falar que é um produto de limpeza, sem especificar qual, porque eu acho que limpar, lavar a pele é muito importante, assim. Maquiagem eu amo, mas eu acho que limpar a pele é essencial. Você não pode tirar maquiagem só com lencinho ou tirar maquiagem de qualquer jeito e não lavar o seu rosto. Eu sempre tô limpando a minha pele pra não produzir mais oleosidade nem espinhas. Eu sei que você não pode ficar também lavando a pele 10 vezes por dia, porque daí cria aquele efeito rebote de a pele ficar mais oleosa, mas eu acho que pelo menos 2 a 3 vezes por dia é essencial você lavar o seu rosto com produto de limpeza específico, tá? Produto que não vivo sem. Olha, eu não vivo sem a maioria desses produtos aqui. Eu não vivo sem maquiagem, eu não vivo sem produto de limpeza, eu não vivo sem muita coisa, mas se for pra mim falar de um produto que eu não vivo sem, que eu acho muito importante pra pele oleosa, eu acho que é o pó, tá? Um pó, um bom pó matificante. Não vou especificar também nenhum, porque eu tenho vários pós, eu uso pós de várias marcas, eu não tenho um assim que eu acho que é o melhor dos melhores do mundo em controlar a oleosidade, mas eu acho que um produto que eu não vivo sem é o pó, porque independente da base que eu tô usando, independente do que eu tô usando na minha pele, o pó vai ali me salvar pra matificar. O pó é um dos produtos que eu uso há muito tempo, mesmo quando eu não usava maquiagem elaborada, eu já usava um pozinho ali pra dar uma matificada, pra dar uma melhorada no aspecto da pele, então sem dúvida eu não vivo sem o pó. Número 9. Já fez algum tratamento pra pele oleosa? Fale sobre ele e os resultados que teve. Já fiz um tratamento pra acne, na verdade, não foi pra pele oleosa, mas o tratamento todo ajuda a melhorar a oleosidade. Eu fiz, alguns anos atrás, eu fiz um ano de tratamento com remédios e ácidos na pele e tudo mais, mas depois que eu parei o tratamento, depois que eu finalizei o tratamento, a minha espinha, a minha acne, a minha oleosidade voltou. Eu fui no dermatologista de novo depois disso e ele me falou que eu teria que tomar o Roacutan, eu nunca tomei Roacutan, eu deveria tomar, mas eu não tomei, não fui atrás de novo do tratamento, apesar de saber que eu deveria, que eu teria que ter ido atrás, não fui, não fiz, foi o único tratamento que eu fiz e talvez um dia eu faria sim o tratamento com Roacutan, porque eu já tô com 27 anos e tenho muita oleosidade, muita espinha até hoje. Outra coisa, não é por causa da maquiagem, tá gente? Muita gente vem falar, ah, você tem espinha porque você usou muita maquiagem, ah, você tem espinha porque você não cuida da sua pele, não é verdade. Eu tenho espinha quando eu uso maquiagem, quando eu não uso maquiagem, independente do produto que eu tô usando, eu tenho espinha no corpo, gente, eu tenho espinha na perna, então não é por causa da maquiagem, eu não passo base na perna, tá? Eu não passo base nas costas e eu tenho espinha. Então meu problema não é relacionado à maquiagem. Número 10, qual o melhor conselho pra quem tem pele oleosa? Use produtos específicos pra sua pele. Se você usar um produto que não é indicado pra pele oleosa, você vai piorar a sua situação. Use base mate, use primer mate, use gel de limpeza pra pele oleosa. Todos os produtos que você for usar tem que ser específicos pra pele oleosa. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso e eu acho muito importante, porque além do aspecto de pele cebosa que você vai ficar se você usar um produto que não é indicado pra você, você vai ficar feio ali na hora que você tá com o produto, ao longo prazo você vai tá prejudicando a sua pele. Então use produtos pra pele oleosa. Pesquise resenhas, assista vídeos, não compre qualquer produto. E cuide da sua pele, tá? Principalmente na questão limpeza. Nunca durma maquiada. Quem tem pele normal já é um problema. Quem tem pele oleosa é 10 vezes pior. Eu jamais, eu posso chegar em casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, do jeito que for, eu vou tirar toda a minha maquiagem, vou lavar minha pele duas vezes com o meu produto de limpeza pra depois ir dormir. Eu jamais durmo maquiada, hipótese alguma, tá? Foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. A maioria dos produtos vocês já conheciam o mesmo. Mas se você gostou do vídeo, se você tem também alguma sugestão pra mim, comenta aqui embaixo, deixa seu like e não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, se você é novo, gostou de mim, gostou desse vídeo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, um beijão e tchau, tchau!